Eu sou do interior de Ceará e na minha casa eu fui criada com o meu pai e os meus irmãos. Com 14 anos de idade eu perdi minha virgindade com um rapaz. Um rapaz assim, que eu não conhecia muito, mas essa era a minha ideia. Ficar com alguém que eu não conhecesse. Porque eu sempre tive medo de me envolver com pessoas conhecidas, do bairro, da escola. E acaba sendo mal falada. E minha mãe sempre morou em outro estado. Eu sempre tive contato com a minha mãe, mas ela lá e eu cá. E minha irmã, ela sempre foi muito baladeira. Até que um dia ela chegou da balada com o meu irmão. E ela começou a falar que um amigo do meu irmão ficou enchendo o saco dela pra apresentar eu pra ele. Só que como eu disse, eu tinha medo de me envolver com pessoas conhecidas. E ficarem falando da minha vida. Porque eu era nova, né? Eu tinha 14 anos. Eu já tinha uma vida sexualmente ativa com outros rapazes. Eu fiquei enrolando esse cara aí por uns 3 meses. Toda vez ele queria me ver, marcava e eu corria. Corria. Até que um dia nós fomos nos encontrar na praça, em frente à igreja ali do nosso bairro. E minha irmã falou pra ele. Olha, se você quiser conhecer ela e ficar com ela, vai na praça tal dia e tal hora que ela vai estar lá. Ele foi. A gente acabou se aproximando. Eu acabei achando ele engraçado, legal, gente boa e até, assim, bonito. E eu fiquei com ele. E desde que a gente ficou, a gente começou a ficar bastante. Começamos a ficar, começamos a ficar e eu engravidei. No que eu engravidei, todo mundo me julgou, né? Todo mundo falou da minha vida, todo mundo ficou nosso porque ela é nova, por causa disso, por causa daquilo. E o que é que o pai da criança me propôs? Que eu tirasse a criança. Óbvio que eu fiquei muito magoada, mas eu falei pra ele que não. Até porque a minha irmã, o meu pai e até a minha mãe do outro estado me apoiaram na ideia de ter esse filho, né? Já que eu tive mesmo, então agora que eu tenha, né? E eu decidi ter. Foi um parto normal, foi bem difícil. Mas desde menina me senti bastante guerreira por ter conseguido ter essa criança. E acabei que fui morar com ele. O que acontece é que o pai do meu filho, ele dá dinheiro, ele dá tudo pro nosso filho, né? Ele participou do parto, ele participou das coisas, mas ele não fica com a criança pra nada. Ele não cuida, ele não olha, ele não cumpre com o papel de pai dele, sabe? Ele não pega a criança, ele não dá atenção pra criança. Isso me deixa muito frustrada. E como eu praticamente parei os meus estudos por conta da gestação, eu não consegui nem arrumar um trabalho, né? Por conta de cuidar da criança e eu não tenho apoio dele. Pro pai do meu filho ficar com o filho dele também, eu quase tenho que implorar. Isso, se eu tiver um pretexto, muito pretexto, como por exemplo, eu tenho que ir ao médico e não tenho como levar a criança porque eu vou, sei lá, fazer um exame que não tem onde deixar a criança, sabe? Tipo, ele fica, assim, em ocasiões muito delicadas e isso se tornou um motivo de briga gigantesco no nosso relacionamento. A gente não briga, a gente briga muito, entende? Não é uma briguinha, é brigona. Mas o pior de tudo é que todas as vezes que nós brigamos, ele joga na minha cara. Ué, se você quer compartilhar comigo, dividir comigo a responsabilidade de cuidar da criança, por que você não divide comigo o dinheiro também, já que sou eu que pago tudo? Eu pago tudo e você cuida dele. Se você quiser que eu cuido dele, então você ajuda também a comprar as coisas da criança. E isso é uma forma que ele tem de se defender, de me atacar e automaticamente de me humilhar, de me desmerecer, de me deixar muito mal. E isso me constrange, me dá um nó na garganta, porque eu me sinto de mãos atadas nesse momento. E eu fico muito mal com a situação, e o pior de tudo é que hoje eu moro na casa dele, né? E aqui quem mora é ele, o pai dele e o irmão dele. E eu não converso com o pai dele e o irmão dele, porque eles não gostam de mim, porque eles não me respeitam. Pra vocês terem ideia, um dia eu fui fazer um suco no liquidificador da cozinha, e quando eu peguei no liquidificador, o irmão dele quase arrancou a minha mão fora, falando pra mim que eu não tenho que tocar em nada da casa deles, sabe? E eu me sinto muito humilhada. Então, toda vez que eu tô ali, que eles estão presentes, eu fico enfiada dentro do quarto, eu me sinto muito mal, me sinto muito doente, eu fico louca pra sair dessa situação. E o meu marido, ele não me defende, ele não me apoia, sabe? Ele não se impõe, ele não termina também a obra da casa. Antes de eu vir morar com ele, ele tava construindo uma casa pra nós morarmos juntos, né? E como eu acabei tendo desavenças com meu pai, e até porque o pai do meu filho é o pai do meu filho, então eu achei o mais normal do mundo eu vir morar com ele pra dividir as obrigações e responsabilidades da criança, ele acabou entrando numa zona de conforto no qual ele não concluía a nossa casa. Na nossa última briga, ele me xingou de tudo, coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele me chamou de quenga, rapariga, daí pra baixo, sabe? E foi tão grosseira a briga, foi uma coisa tão rude, foi tão, assim, impactante pra mim, que eu decidi voltar pra casa do meu pai. Só que todas as vezes, sabe, que eu falo em voltar, eu nunca volto. Dessa vez, eu voltei, e ele vem atrás, aí ele chora, ele pede perdão, ele fala que não vai mais fazer, e acaba que a gente briga, e ele volta a me desrespeitar, sabe? E todas as vezes, eu falo pra ele que eu vou mudar pra casa da minha mãe, que eu vou embora da cidade, porque talvez, se eu for pra outro estado com o meu filho, eu consiga sair dessa situação que eu tô. O problema é que eu não tenho ajuda financeira, e querendo ou não, aqui, de 15 em 15 dias, ele libera 300 reais pra comprar coisas pra criança, né? Então, eu sei que com ele, perto dele, o meu filho não passa necessidade. Eu tenho muito medo de deixar ele e mudar de estado pensando em mim, e o meu filho acabar passando um perrengue, né? Sofrer na casa dos outros, e acaba que eu fico dentro dessa situação, aceitando ser tratada de qualquer jeito, com a esperança que a minha vida mude, quando eu colocar o meu filho na creche, voltar a estudar e arrumar um emprego. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente porque essa garota vive dentro da selva de espinho. Eu falo sobre isso dentro, né, da minha mentoria O Despertar da Borboleta. A selva de espinho, ela é um local onde, geralmente, a gente se adoece. E ali nessa mentoria, eu explico como a gente entra nessa selva de espinhos, né? E aqui é nítido que quando ela sai dessa selva, digamos, quando ela tenta buscar uma cura pra ela, ele vai como se ela fosse uma droga, ele tem a abstinência disso, porque eles vivem um ciclo vicioso. Ele já se adaptou a ela, ele já se adaptou ao fato de tê-la ali, de descontar, às vezes, o que ele passou durante o dia no relacionamento, né? A descontar as frustrações dele. E ele sabe que, querendo ou não, ela depende financeiramente dele. Essa dependência financeira faz com que ele sinta que ele tem autoridade de tratá-la como ele acredita que merece tratá-la. E quando ela se coloca na situação de tirar as coisas do filho, acreditando que o melhor pra ele é estar nesse ambiente por conta do financeiro, né? E pensando que em outro local ela vai passar dificuldade, a primeira coisa que você precisa entender é que essa dificuldade ela é momentânea. Assim como você tá passando humilhações com o seu parceiro, mas tá tendo retorno financeiro, saindo desse lugar você pode não ter o retorno financeiro, mas ter respeito. Tem uma coisa que o seu filho vai carregar eternamente, que são os exemplos. Afinal de contas, vocês são os espelhos dele, né? Quais são os exemplos que o seu filho vai ter dentro de casa? Como que o seu filho vai te tratar? Porque de duas uma, ou o seu filho vai ter raiva do pai, pelo pai tratar a mãe, se ele te ama muito ele vai querer te defender e automaticamente ele vai brigar com o pai. Ou ele vai se tornar um pai dois, ele vai repetir os comportamentos do pai, ele vai aprender com o pai como te trata. Então, se você aceita ser maltratada e ser xingada, quando você frustrar o seu filho, que você foi educá-lo, falar que isso não pode, que isso não é legal, ele vai fazer como o pai dele faz com você. E aí você não vai ter só uma pessoa te maltratando e te humilhando, você vai ter duas pessoas te maltratando e te humilhando. Então, acredite, sair desse ambiente e construir um ar de amor e acolhimento para o seu filho, independente do dinheiro, tem que ser estar em primeiro lugar. Eu falo sobre tudo isso dentro da minha mentorinha, né? O Despertar da Borboleta, que eu vou estar liberando o link para vocês aqui na descrição. Então, já entrem no grupo para vocês terem acesso a esse curso, que logo, logo eu vou estar soltando, dependendo da época que você assistir esse curso, assistir esse vídeo, vai estar aí na descrição. É só entrar no link do grupo que vai ter o curso ali para você ter acesso, para você entender e para você fazer parte de todo esse estudo que eu preparei exclusivamente para vocês, para a gente falar mais ainda em detalhes e do comecinho, como nós podemos nos curarmos e começar a olhar para a gente com um pouco mais amor e gratidão. Se você também está dentro de um relacionamento tóxico, doente, dependendo emocionalmente e acreditando também, né, que a dependência financeira, o ciclo vicioso e tudo isso está acontecendo com você, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.